Salve, salve, galerinha, beleza? Bom, desculpa aí o áudio já de início, galerinha, mas eu encontrei um negócio muito bacana, muito bacana. Enquanto isso aí, vamos pegar o Seryx, 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 vamos pegar esse aqui. Eu usava muita evolução dele, eu já estava acostumado, porque era um Pokémon normal, que ele conseguia ensinar Surf pra ele, então valia muito a pena, era um Pokémon muito bom. O Forage, a evolução dele sem Twitch, isso. Cara, eu acabei de achar aqui um Albofet, fêmea. Quando eu pegar ele aqui de novo, eu vou mostrar pra vocês, mas eu já tinha comentado, e depois vocês podem até dar uma pesquisada aí, tem um vídeo falando de Pokémon sem gênero, que eu até mostrei que a Starmie, por exemplo, a Stario, não tinha gênero, então talvez a gente pudesse ter mais Pokémons sem gênero. que é até interessante, não sei como é que eles classificariam isso, por exemplo, que eu sei que a Blisse e a Chance só tem fêmeas, se eu não me engano. Então, assim, bacana isso. Mas o vídeo é pra falar das diferenças que a gente talvez, talvez não, né, que a gente vai ter entre Pokémons macho e fêmea. Vamos pegar, por exemplo, aqui esse Albofet. Tô reparando no batom, velho? Quando eu vi, eu falei, mano, eu não acredito, tio. Eu tenho a versão macho, vou mostrar pra vocês, e você tem esse detalhe de diferença. O fêmea, ele vai ter esse batom aí em torno da boca, e o macho, ele tá ao normal, que é o que a gente conhece aí no jogo, e no desenho também. Cara, eu achei muito bacana, muito bacana, e assim, não vi ainda mais comentários dessas diferenças que a gente deva ter. Então, meu, achei muito legal. Uma novidade aí, vou ver aqui, deixa eu pegar aqui na Dex. Tá lá pra baixo. É, meu, assim que eu vi, eu falei, mano, esse cara tá de zoeira, velho, que loucura, tio. Só no desenho aqui, você já dá pra você ver a diferença entre o macho e a fêmea. E isso vai ser muito bom pra você, por exemplo, diferenciar na hora que você tiver que realmente colocar lá pra poder fazer o cruzamento. Cara, bacana, espero que vocês tenham gostado aí do, sei lá, do easter egg, enfim, dessa dica aí, eu vejo o seu, eu trago mais, belezinha, galera? Então curte, comenta, compartilha, e até a próxima!